Continua sendo procurada pela polícia a dupla suspeita de ter atirado contra um homem de 48 anos na zona rural de Conselheiro Pena. A ação criminosa foi registrada no distrito de Ferrujinha nessa quinta-feira. A Vívia diz que vai contar detalhes dessa ocorrência de Ferrujinha. Bom dia pra você, Vívia. Informação. Ei, Nico, bom dia pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a vítima é José Cândido Pereira, de 48 anos. Ele foi morto a tiros. Testemunhas contaram pra polícia que dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram a casa, se passando por policiais civis. Eles usavam roupa preta, colete balístico escrito polícia civil, usavam também um capacete na cabeça. Eles perguntaram pela vítima e quando a encontraram, ela estava no quarto, eles fizeram dois disparos. Logo em seguida, eles perguntaram por uma outra pessoa. Não encontraram essa outra pessoa. Em seguida, eles fizeram mais disparos contra a vítima, né? Contra José Cândido. De acordo com a polícia, logo depois, eles fugiram. Ainda segundo a ocorrência, a vítima teria aberto recentemente um bar que era usado como fachada para a venda de entorpecentes. Ainda segundo os militares, a vítima já havia sido presa no início deste ano, em fevereiro, por suspeita de homicídio também no distrito de Ferrujinha. Agora a polícia faz buscas para tentar identificar e prender os suspeitos desse crime. Nico, volto com você. Obrigado, Vivi, pela informação. Daqui a pouquinho você está de volta.